Bolo Pão de Mel Do tradicional pão de mel, criamos o bolo pão de mel, massa muito leve, aromatizada com as especiarias e mel, recheado com doce de leite antes de assar a massa. Para o bolo pão de mel, vou utilizar farinha de trigo, 600 gramas, açúcar refinado, 500 gramas, leite, 400 ml, ovos, 200 gramas, margarina, 150 gramas, mel, 150 gramas, açúcar mascavo, 100 gramas, cacau em pó, 50 gramas, bicarbonato de sódio, 5 gramas, emulsificante, 30 gramas, fermento em pó químico, 25 gramas, cravo em pó, 2 gramas, canela em pó, 8 gramas. Para o recheio, vou utilizar doce de leite forneável, 1000 gramas. Preparando o bolo pão de mel, vou colocar todos os ingredientes na batedeira, este método é possível, pois na receita vamos utilizar o emulsificante, que elimina o processo de bater manteiga, ovos, açúcar em creme. Coloquei o leite, o açúcar refinado, a farinha de trigo, os ovos, o mel, margarina bolo, o cravo e a canela em pó, o bicarbonato, o fermento em pó químico, o cacau, o açúcar mascavo, por último o emulsificante, e vou deixar bater por 6 minutos, iniciando em velocidade lenta, depois passando para a rápida. após ter obtido uma massa com volume, vou colocar em formas de papel, preenchendo metade das formas com a massa, e em seguida vou reservar. agora vou colocar doce de leite forneável, esse produto é industrializado e é resistente quando vai ao forno, sem ter perigo de o recheio estourar ou queimar, por cima da massa vou fazer riscos, depois fazendo o formato de uma prelice, e vou levar para assar com as seguintes temperaturas, forno tipo turbo a 140 graus, forno tipo lastro a 180 graus, por um tempo aproximado de 25 a 30 minutos. depois do bolo pão de mel assado e frio, vou cobrir utilizando um ganache de chocolate, cobrindo toda a superfície do bolo. depois utilizando um cartucho de papel manteiga com ganache, ganache de chocolate branco, vou fazer uma decoração na superfície, fazendo os círculos sobre o bolo, depois com um palito vou fazer a decoração, puxando o ganache de chocolate branco. está finalizado o bolo pão de mel. 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 o bolo pão de mel.